Deus diz o que? Eu vou levantar um segundo o meu coração Quem é esse segundo o coração? O menino Samuel Não tinha descendência, não tinha linhagem sacerdotal, ou seja, ele não era filho de sacerdote Eucana, seu pai, não era sacerdote Não era filho de profeta Mas Deus usou ele como profeta Ele foi o único homem, ó, o menino Samuel Foi o único a exercer três funções ministeriais Ele foi profeta, foi juiz e foi sacerdote Nenhum outro na Bíblia Sagrada exerceu essas três funções Mas Deus começa a usar ele como adolescente Deus não usou ele na fase adulta Deus não começou a fazer a obra na idade avançada Não, que Deus não faça Mas o menino Samuel, ele começou a ser usado por Deus com 14 anos 14 anos Deus usa esse menino Mas irmão, como foi dito aqui, a Késia falou sobre Deus olhar para o coração Um dia o próprio Samuel, homem de Deus se engana também, irmão Homem de Deus também se engana Mulher de Deus também se engana Por quê? Porque nós somos sujeitos a falhas e erros Nós olhamos para a aparência Nós olhamos para que a pessoa veste Nós olhamos para o carro que ela anda Nós olhamos pelo pregador que prega bem Pelo cantor que canta bem Mas Deus não olha a voz afinada Deus não olha a minha boa oratória Deus olha para o coração Aleluia!